Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui no NBR as notícias do Governo Federal que foram destaque nesta semana. Governo pretende retomar obras inacabadas do PAC. A prioridade será projetos de até 10 milhões de reais. Depois de 17 anos, Brasil está próximo de voltar a exportar carne in natura para os Estados Unidos. O acordo deve render cerca de 900 milhões de dólares ao país. E veja também, Vila Olímpica é aberta às delegações e o Ministério da Saúde entrega ao Rio de Janeiro ambulâncias para atendimento durante os Jogos. O Jornal NBR começa agora com as principais notícias da semana. Concluir obras inacabadas e paralisadas do Programa de Aceleração do Crescimento é a ideia do governo. Para isso, vai priorizar empreendimentos de até 10 milhões de reais. O anúncio foi feito na terça-feira após reunião do setor de infraestrutura, que reúne ministérios como Minas e Energia, Transportes, Meio Ambiente e Cidades. Durante reunião com ministros da área de infraestrutura, foi definido que nos próximos 20 dias, o governo deverá apresentar uma proposta com os empreendimentos não concluídos do Programa de Aceleração do Crescimento, OPAQ, que serão priorizados para receber investimentos públicos. O ministro do Planejamento afirmou que a ideia do governo é se concentrar em obras inacabadas de pequeno porte, no valor de até 10 milhões de reais cada uma. Diogo Oliveira disse que estão paralisadas cerca de 2 mil iniciativas do PAC como essas, e que juntas elas somam 2 bilhões de reais. Todas as obras até 10 milhões de reais serão objeto de avaliação para retomada. Nesse caso, não há uma priorização. O que há é uma avaliação, ou o que será feito, é uma avaliação da viabilidade da retomada da obra. As obras acima de 10 milhões serão identificadas e priorizadas dentro do espaço orçamentário disponível para este ano e para os próximos anos na execução do PAC. O ministro do Planejamento também falou sobre a meta fiscal prevista para este ano e afirmou que o governo vai fazer o que for preciso para cumpri-la. O resultado dessa meta depende, em parte, da evolução das receitas e em parte da evolução das despesas. Na medida que for detectado ao longo do ano que as receitas não sejam suficientes, todas as alternativas estão à mesa. Então, eu diria de maneira bem objetiva que nós não descartamos a adoção de novas medidas que sejam necessárias para garantir o cumprimento da meta. Projetos das áreas econômica e fiscal considerados prioritários pelo governo foram debatidos pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, na quarta-feira. Entre os temas tratados no encontro está a votação do projeto de emenda à Constituição, que coloca um limite no crescimento dos gastos públicos. O ministro da Fazenda defendeu a medida. Concordamos que isto é absolutamente essencial para não só o ajuste fiscal, mas a restauração da confiança de consumidores e empresários na economia, visando que os investimentos voltem, visando a volta do emprego e da renda, que é a prioridade nacional. Para isso é necessário o ajuste fiscal, para isso é necessário que se estabeleça uma previsibilidade da evolução das despesas fiscais e da dívida pública nos próximos anos. E nós temos prioridade na agenda econômica apresentada pelo governo, pelo governo Michel Temer e pelo ministro Henrique Meirelles. A PEC do Teto dos Gastos tem um cronograma que é bastante factível. Nós temos toda a condição de entrar no mês de outubro com a comissão especial votando a proposta e durante o mês de novembro, no máximo, votar essa matéria no plenário. Ainda sobre a agenda de votação da Câmara, Rodrigo Maia disse que a ideia é levar para o plenário a renegociação da dívida dos estados já na primeira semana de agosto. Todos os estados têm interesse, porque a situação da maioria dos estados é muito ruim. Então, acho que é importante para todos os estados, inclusive dos partidos governados por partidos de oposição, que possam colaborar com essa matéria. O ministro e o presidente da Câmara também falaram sobre o programa criado em janeiro para a repatriação de recursos enviados ao exterior e que não foram declarados pelo contribuinte. Com o programa, eles teriam que pagar 15% de imposto e mais 15% de multa para trazer esse dinheiro de volta. Assim, o governo conseguiria arrecadar mais impostos, gerar mais receitas e ajudar a atingir a meta fiscal deste ano. A conclusão que chegamos é exatamente de que esse assunto não deve e não tem condições de ser discutido no momento. É importante enfatizar a estabilidade das regras para que os contribuintes possam fazer a regularização o mais rápido possível. As dúvidas que existirem estão sendo e estarão sendo esclarecidas pela Secretaria da Receita Federal. Ainda na quarta-feira, o ministro da Fazenda se encontrou com o presidente da Petrobras. Pedro Parente reiterou o apoio a mudanças nas regras de exploração do pré-sal, que devem ser votadas pelo Congresso. Após o encontro, ele foi recebido pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. O presidente da Petrobras explicou que na reunião foram discutidos os detalhes da operação de venda de parte da BR Distribuidora, empresa controlada pela Petrobras e que atua na distribuição e comercialização de combustíveis pelo país. A expectativa é que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2017. Uma iniciativa cujo objetivo é ter uma gestão compartilhada, onde a Petrobras mantém a maioria do capital, mas as ações ordinárias, que são as ações de controle, o eventual parceiro, ele ficaria com 51% e nós com 49%. E no capital total, a gente ficaria com a maioria, um número que pode ser entre 60% e 75% do capital total. E a ideia é que a gente preserve todos os objetivos estratégicos de uma empresa integrada, como é o caso da Petrobras. Pedro Parente afirmou que outras iniciativas fazem parte do plano de desinvestimentos e venda de ativos da empresa. Entre as ações está a venda da Liquigás, companhia controlada pela Petrobras e que atua na comercialização de gás, tanto para uso doméstico quanto para as indústrias. Segundo o presidente da Petrobras, a meta é deixar de investir um total de 15 bilhões de dólares entre 2015 e o final deste ano. Nós temos várias iniciativas já anunciadas, estamos aí com duas centrais de regaseificação associado à respectiva unidade de termoelétrica também anunciada. Temos a Liquigás também em processo de venda, nesse caso é uma venda de 100%. Lembrando que no caso da Liquigás é uma empresa que não era da Petrobras até 12 anos atrás, portanto, no fundo é uma reprivatização dessa empresa. Nós estamos mantendo a nossa meta de 15 bilhões de dólares de iniciativas de parcerias e desinvestimentos entre 2015 e 2016, como no ano passado fizemos cerca de 900 milhões de dólares. Nós então temos um a realizar até o final deste ano de 14,1 bilhão de dólares. O presidente da Petrobras também afirmou que a companhia não tem intenção de deixar de explorar petróleo no exterior, mas que pode priorizar algumas regiões. Ele disse ainda que a decisão sobre o reajuste dos combustíveis é empresarial e que a Petrobras opera com liberdade de preços. A primeira condição para a cidadania é o emprego. A afirmação foi feita pelo presidente em exercício, Michel Temer, em um artigo publicado na Folha de São Paulo. Para o presidente, combater o desemprego, que afeta quase 12 milhões de brasileiros, é a meta prioritária do governo. No texto, o presidente em exercício, Michel Temer, diz que várias ações estão em curso para limitar os gastos do Executivo e ter rigidez nas contas públicas. Em relação às políticas sociais, Temer lembrou uma das primeiras medidas do governo, o reajuste de 12,5% no pagamento do Bolsa Família. E ainda a oferta de 75 mil vagas para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, que aumenta o acesso ao ensino superior. Na área habitacional, o presidente determinou que as famílias com filhos portadores de microcefalia tenham prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. Quanto à realização da Olimpíada no Rio de Janeiro, ele ressaltou que a segurança está estruturada para garantir a integridade de atletas e turistas nos eventos. No campo político, Temer relembrou a disposição de pacificar o país com a integração do Executivo e Legislativo. O Brasil deve voltar a vender carne bovina fresca e congelada para os Estados Unidos. Desde 1999, o país negociava a retomada das exportações, atendendo a qualidade exigida pelo mercado norte-americano. Com a assinatura do acordo, a expectativa é que as exportações gerem 900 milhões de dólares por ano. O Brasil já vende carne bovina industrializada para os Estados Unidos. Só no ano passado, esse comércio rendeu mais de 286 milhões de dólares. No dia 28, foi comemorado o Dia do Agricultor, elemento-chave de um setor importante para a economia brasileira que conta com o apoio do governo, do plantio e a comercialização. O presidente gravou uma mensagem de agradecimento. No Dia do Agricultor, eu quero vir aqui para agradecer, em nome do governo brasileiro, o que os agricultores, micro, pequeno, médio e grande agricultores, fazem pelo nosso país. Portanto, parabéns pelo dia e parabéns por terem colaborado permanentemente com o desenvolvimento do nosso país. Na quarta-feira, o presidente Michel Temer assinou decretos de promoção de oficiais generais das Forças Armadas. 34 oficiais da Marinha, Exército e Aeronáutica foram promovidos. Eles têm, em média, 34 anos de serviço e o mérito foi o critério de escolha para as promoções. Além do presidente Michel Temer, participaram do ato os comandantes das três Forças Armadas e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Raul Juguim, da Defesa. Esse é um ato que traz a confiança do presidente da República nas Forças Armadas e, reciprocamente, a confiança que é depositada por todas elas na condução do presidente da República do Brasil. Sobretudo, procurando sempre reinstitucionalizar aonde necessário e, ao mesmo tempo, ampliar o caráter profissional, meritocrático e os compromissos das Forças Armadas dentro do que lhe compete, o que demanda e o que ordena a Constituição brasileira. E em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, comentou os 10 anos da Lei Maria da Penha, idealizador da primeira delegacia criada no Brasil para combater crimes contra as mulheres em São Paulo, Temer afirmou que uma legislação mais dura inibe agressões. No dia 7 de agosto, nós vamos comemorar os 10 anos da sanção da Lei Maria da Penha, que trata, como você sabe, do combate à violência contra a mulher, que, lamentavelmente, tem se agravado muito nos últimos tempos. E eu falo com muito gosto desta matéria, porque há muitos anos atrás, em 1985, eu era secretário da Segurança Pública em São Paulo e criei a delegacia, a primeira delegacia de defesa da mulher, que teve uma repercussão extraordinária, tanto que, na segunda vez que eu fui secretário da Segurança, voltei para lá 8, 10 anos depois, havia mais de 100 delegacias da mulher só no Estado de São Paulo. Ela, além de combater a violência, ela também tem um efeito didático, ou seja, se as pessoas sabem que existe uma lei que pode penalizá-las, apená-las, porque praticaram violência contra a mulher, a tendência é não praticar. Portanto, além do efeito concreto, palpável, que é condenar aqueles que praticam violência contra a mulher, a sua divulgação também tem este efeito, volto a dizer, educativo. Ou seja, impede que as pessoas, ou busca impedir, que as pessoas agridam, de qualquer maneira, a mulher brasileira. No Dia Mundial de Luta contra as Hepatites, comemorado na quinta-feira, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de prevenção. As hepatites são doenças silenciosas, sem sintomas e que podem levar à morte. Um teste rápido que pode detectar um vírus escondido no organismo. A resposta do teste de hepatite sai em menos de 15 minutos. Dona Bargarida fez o exame pela primeira vez em uma unidade de saúde de Planaltina, no Distrito Federal, e comemorou o resultado. Foi negativo, graças a Deus. Não deu nada. Esta professora sabe bem o que é sofrer os sintomas da doença. Ela contraiu hepatite C na adolescência, mas só descobriu cerca de 20 anos depois, quando a doença estava em estágio avançado. Devido à cirrose, ela ficou com várias sequelas no fígado. O tratamento está no fim. Tudo feito pelo Sistema Único de Saúde. Não tem disponível nas farmácias nem em laboratório que faça essa medicação. Ela vem do exterior para o Brasil. E quem dá é o governo, é o SUS. Nesta unidade de saúde do Distrito Federal, foram feitos cerca de 400 testes de hepatite B e C. Uma das formas de contrair os vírus da hepatite é por meio do sexo desprotegido. Por isso, além de ofertar o teste rápido, a campanha está distribuindo preservativos de graça para a população. A hepatite C é uma doença silenciosa. Por isso, é importante fazer o exame antes de qualquer sintoma. A estimativa é que entre 1 milhão e 400 mil e 1 milhão e 700 mil pessoas são portadoras de hepatite C no Brasil. De 2015 a 2016, foram comprados cerca de 30 mil tratamentos para esse tipo de hepatite. E a expectativa do governo é de comprar mais 35 mil tratamentos até o final deste ano. Os medicamentos vão ser adquiridos com 15% de desconto. Está dando mais de 90% de cura dos pacientes. Portanto, é um tratamento altamente eficaz. Nós temos, com as compras feitas, estoque suficiente para atender a demanda e estamos fazendo o acompanhamento dos casos para que aquelas pessoas que se enquadram no protocolo possam iniciar o tratamento. Atletas de todo o mundo começaram a chegar ao Rio de Janeiro. A Vila Olímpica, que vai receber mais de 17 mil participantes dos Jogos, abriu as portas para as delegações no último domingo. O dia também marcou o início do trabalho das Forças Armadas na segurança do Rio. Tropas, equipamentos e planejamento integrado entre Exército, Marinha e Aeronáutica. Tudo pronto para o início do trabalho das Forças Armadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. No Palácio Duque de Caxias, no centro do Rio de Janeiro, uma cerimônia oficializou o início das atividades. A solenidade aqui no Palácio Duque de Caxias encerrou meses de treinamento intenso dos homens das Forças Armadas. Só no Rio de Janeiro serão mais de 22 mil militares da Aeronáutica, Marinha e Exército, atuando 24 horas nos locais de competição. A segurança será intensificada nas vias expressas, nas estações de trem e metrô, aeroportos e em toda a Orla Carioca. A operação das Forças Armadas vai contar com mais de 42 mil militares. Eles vão patrulhar até o fim dos Jogos pontos estratégicos da capital fluminense e das cidades que receberão partidas do Torneio Olímpico de Futebol, como São Paulo e Brasília. Todo esse esforço visa, de forma integrada, coordenada, conjunta, obter um ambiente pacífico e seguro para o desenrolar das Olimpíadas, para os atletas, para os jornalistas, para os turistas, para os brasileiros e que possa passar uma imagem a todo mundo, mas também para o Brasil e os brasileiros, da nossa capacidade de organizar grandes eventos e de fazê-lo com competência, com segurança e com tranquilidade. Sérgio Etchegoyen falou sobre a ação do governo federal contra os suspeitos de planejarem ataques terroristas durante a Olimpíada do Rio. Nós já agimos, o governo agiu com rigor, com a energia que se esperava. As operações, os levantamentos, as trocas de experiência, tudo continua de forma, com a descrição que esse tipo de atividade exige. E a 30 quilômetros do centro da cidade, na Barra da Tijuca, a Vila Olímpica foi aberta a atletas e delegações. É aqui que os esportistas vão ficar quando não estiverem competindo. Além do Brasil, países como Japão, Israel e Itália já chegaram no local. A vila tem 31 prédios com 17 andares cada. São 3.604 apartamentos com capacidade para receber quase 18 mil atletas, técnicos e dirigentes. Todas as unidades são adaptadas para pessoas com deficiência e foram construídas de maneira sustentável. São 10 mil metros quadrados de telhados verdes que reduzem a sensação térmica e 75 placas solares fazem o aquecimento da água. Durante a inauguração da vila, no entanto, a delegação australiana se recusou a ficar no prédio destinado a ela. O local, segundo os dirigentes do país, teria problemas na estrutura e não ofereceria segurança aos atletas. É natural que esses ajustes que eu falava se tornem necessários a serem feitos, serem ajustados. O mais importante é que a gente partisse de agora em diante, ver o que precisa e nós podemos entregar. Não é da melhor forma para os atletas. O governo brasileiro não tem absolutamente nenhuma participação nisso, vamos deixar bastante claro. Não é claro que não é agradável a declaração que a gente teve que ouvir e nós temos que corrigir isso imediatamente naquilo que possa ser feito, eu acho que pode ser feito imediatamente, para virar essa página. O resto, nós temos outras declarações de atletas que lá estão, que estão achando que está a mil, muito bom, mil maravilha. Portanto, eu penso que é uma questão de um caso isolado que deverá ser corrigido. Um reforço aos torcedores durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Mais de 140 unidades móveis de suporte avançado serão utilizadas para socorrer os casos mais graves. O Ministério da Saúde investiu 72 milhões de reais na compra e aparelhamento das ambulâncias. Socorro garantido para cariocas e turistas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O reforço na assistência à saúde começou a funcionar no Rio de Janeiro nesta quinta-feira. 146 novas ambulâncias vão estar à disposição da população durante o Mundial Esportivo. Mais de 73 milhões de reais foram investidos pelo governo na contratação de 1.500 profissionais e na compra dos veículos. O ministro da Saúde participou da cerimônia de entrega das unidades. Elas funcionarão de modo a estar sempre presentes na necessidade que houver de atendimento de qualquer pessoa que necessitar do serviço e com equipamentos moderníssimos, os mais modernos disponíveis, para que nós possamos produzir bom atendimento de qualidade em caso de necessidade. Tomara que fiquem todas paradas. As ambulâncias vão funcionar como uma UTI móvel e vão tratar dos casos mais graves. Quem precisar de socorro durante as Olimpíadas vai contar com equipamentos de ponta. Uma das novidades é esse massagiador cardíaco automático, que vai substituir a massagem cardíaca humana. Um atleta pode ter uma parada cardíaca, a gente atende o atleta naquele local e a gente consegue levá-lo imediatamente para dentro da ambulância em manobra de ressuscitação, sem ter que parar para o transporte, sem ter que massagear o suficiente para transportar um período de tempo. As unidades vão oferecer ainda equipamentos como desfibriladores, monitores e oxigênio e estarão disponíveis nos locais de competições. A expectativa é que 90% dos atendimentos sejam resolvidos no próprio local. Além do condutor, cada ambulância vai contar com um médico e um enfermeiro. Depois das Olimpíadas, os veículos deverão ser distribuídos entre o Rio de Janeiro e outras cidades do país para a renovação de frota do Sistema Único de Saúde, o SUS. Para o ministro, todo esforço dedicado aos Jogos Olímpicos vão deixar um legado importante para o país. As Olimpíadas permitiram fazer aqui no Rio de Janeiro, viabilizaram o que fosse feito. Vai ser certamente uma cidade com uma referência de turismo mundial muito grande, até pela exposição que terá durante os Jogos para 5 bilhões de telespectadores que vão assistir o Rio de Janeiro e que certamente vão querer vir conhecer aqui a cidade. Esta foi a última edição do Jornal NBR com as principais notícias da semana. Você vai acompanhar a partir de segunda-feira as informações do governo federal nos nossos boletins de hora em hora. E continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. E continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.